Oi, meus amores! Como vocês estão? Estão bem? Eu, professora Ivone, do primeiro ano da tarde. Certo? E que vou ficar com vocês nas disciplinas de quê? Matemática, História, Geografia, Arte e Oficina de Negócio. Não é isso? Pronto. E tem a Sueli, que é a professora do horário da manhã, do primeiro ano da manhã, fica com as outras disciplinas. Foi isso que a gente combinou desde o primeiro dia de aula que a Tia falou? Pronto. Aí, hoje é que dia? Você sabe onde é que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, ó, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Isso, meus amores! Aí, nós vamos ter aula hoje, que é dia 12, sexta-feira, e só vamos ter aula na próxima quinta-feira. Isso quer dizer que nós não vamos ter aula nem segunda, nem terça e nem quarta. Quinta-feira é aula normal, tá? Então, ó, combinado assim? Mas nós vamos começar a nossa tarde fazendo o quê? Nossa oração. Porque é sempre bom a gente agradecer. Ah, Tia, mas graças a Deus, ó, minha vida está maravilhosamente bem e eu não preciso pedir nada pra Papai do Céu. Olha que coisa boa! Mas vamos combinar o seguinte? Vamos pedir por aquelas pessoas que estão precisando? Porque, ó, tem muitas pessoas nos hospitais. Se tiver alguém da nossa família, Dodóia, nós vamos pedir por ela. Ah, possa ser que tenha alguém da nossa família que perdeu o emprego. Nós vamos pedir pro Papai do Céu. Ó, mostre um novo emprego para ela. Tudo isso é motivo pra gente, né? Hoje nós não vamos pedir nada pra nós, porque está tudo, ó, maravilhoso com a gente, certo? Vamos pedir... Só vamos pedir saúde, enquanto nós temos saúde, né? Nós mais vamos pedir por aquelas pessoas da nossa família e até por aquelas pessoas que nós não conhecemos. Não é isso? Vamos lá? Então, para tudo o que você estiver fazendo aí. Esquenta a mãozinha. Esquentou? Vamos lá. Cinco dedos nesta mão. Outros cinco nesta mão. Vou juntar agora todos pra fazer a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. Vamos falar com nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, que sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos unime. Amém. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, ó, eu estava dizendo que hoje nós íamos continuar. Nós íamos fazer a última sondagem, não é? Relacionada à disciplina de história. Foi isso? Mas nós também vamos ter matemática, certo? Só que matemática, hoje, eu só quero que você preste atenção, você não vai escrever nada. Você só vai escrever quando for a disciplina de quê? De história. Combinado? Matemática, nós vamos só ficar prestando atenção. Mas, antes de eu começar a matemática, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei hoje que nós íamos fazer uma arte? Na nossa aula de arte, perdão, nós vamos fazer um animal marinho, a casa, que vive na água, certo? E aí, eu vou precisar de quê? Lembra que eu falei? Um copinho descartável. Um copinho descartável de festa que você tem aí. Ou, sabe aqueles potinhos de danone? Não é aquele pequenininho, não. É o maior, que é transparente. Sabe qual é? Ou, a gente pode usar um copinho daquele. Não vai ser legal? Aí, para a nossa arte, você separa aí, ó. Tesoura sem ponta. Cola. O nosso potinho de danone. Ou, um copo descartável. E, uma folha de papel, que pode ser um papel branco, pode ser um papel colorido, pode ser um papel de presente que você tem aí, que ganhou um presente e ficou papelzinho lá, você pode usar. Pode ser, deixa eu ver, uma folha de revista que tem um colorido bem bonito, podemos usar, certo? Ah, vou comprar material? Não, não precisa comprar nada, tá? Nossa arte, nós sempre vamos trabalhar com sucata. Porque, na verdade, na aula de arte, nós vamos usar o nosso livro, mas sempre vamos estar fazendo um brinquedinho com sucata, certo? Então, vamos lá. Agora, a primeira disciplina que nós vamos trabalhar é com matemática. E aí, ó, matemática de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um caderninho? Não, porque hoje eu só quero que você faça o quê? Fique prestando atenção, tá? Não escreve nada. Só escuta. Deixa eu ver se vocês estão lembrados. Na última aula, nós trabalhamos com esse material aqui. Que nós chamamos de material dourado. Não é isso? Ó. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho. Olha, dessa vez chegou, não acertou. Quando eu chego aqui, eu digo que eu tenho uma dezena. Ou seja, dez. Essa barrinha aqui vale dez. Não é isso? Até aí tudo bem? Pronto. Eu também vi que no material dourado, esse cubinho aqui, ele representa a unidade. Ó. Se eu pensar assim, dez mais um, quanto é? Eu tinha dez dedinhos. Ó. Coloquei mais um, eu fiquei com onze. Se eu tinha onze e coloquei mais um, doze. Né? Mas eu vou deixar só aqui. Se eu dissesse assim, primeiro ano, quanto vale essa barrinha aqui? Dez. Por que eu tô trabalhando com dez? Porque eu já sei que os números de zero até nove. Não é isso? Eu já sei fazer esses números. Muito bem. Obrigado. Alguém não consegue fazer esse número? Os números de um. A nove. Tem alguém que não consiga? Lembra que na última aula a gente viu, ó. O zero, ele é super fácil de fazer. Aí, ó. O numeral um, ó. Ó. Eu subo, eu desço. Não foi isso que a gente viu? Numeral dois, ó. Eu faço uma voltinha, dou um nozinho e prendo. Certo? Numeral três, ó. Não foi isso? Numeral quatro. Não precisa fazer, tá? Numeral cinco. Numeral seis. Numeral sete. Ó, numeral oito. E numeral nove. Nós vimos na última aula que os numerais, ele tem o número, a quantidade e o nome do número. Que é quando a gente fala assim, ah, escreva por extenso. Não foi isso? Pronto. Que é só estar revisando, tá? Aparei. Certo? Pronto. Cheguei no nove. Deixa eu ver se o meu material dourado tá aqui, tá? Deixa eu só pegar o meu material dourado aqui. Aí que ele caiu aqui. Uma pecinha. E esse material, você acha que perde as pecinhas? Assim fica faltando, né? Na quantidade. Ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Vamos lá. Vou contar com vocês, tá? Ó. Um. Aqui, ó. Tem o numeral um. Quantidade um, né? Representa o numeral um. Aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui na minha mão, que fica melhor pra vocês verem, tá? Ó. Eu tenho aqui, ó, dez cubinhos. Então, aqui, toda vez que eu completar dez cubinhos desse, eu substituo esses cubinhos por uma barrinha dessa. Ó, tinha dez cubinhos, certo? Lembra que eu contei? Dez. Formei dez, eu tiro esses cubinhos, deixa eu colocar ele aqui, ó, e substituo por uma barrinha dessa, que aqui só é isso aqui, ó. Essa representação aqui. Quer dizer que uma barrinha dessa, ele tem dez unidades, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Formei, formei uma dezena, certo? Eu aqui, eu tenho uma dezena. Ótimo. Já fiz uma dezena. Agora, eu tenho uma dezena, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu tirar essa daqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu pegar esse aqui e colocar um cubinho aqui, quanto é que eu tenho? Ó, aqui eu não contei dez? Com mais um, onze. Então, esse aqui, ó, vai representar, ó, onze. Quer dizer que eu tenho uma barrinha dessa e uma unidade dessa, tá vendo? Botei aqui. Eu, agora, eu tenho uma barrinha. Que minha barrinha sempre vai valer dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como esse ficou pequenininho, deixa eu ajeitar ele aqui, tá? Porque esse daqui não vai ficar igual aos outros. Eu nem vou desenhar a barrinha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar aqui. Não, mas aí vai ficar ruim pra você entender, né? Vamos lá. Desenha, Ivone. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Dez. Aí, se eu tiver, ó, se eu pegar uma barrinha dessa, mais duas unidades dessa. Então, eu tenho dez, onze, doze. Então, aqui, ó, eu vou botar o numeral doze. Ó, porque eu tenho dez, mais dois. Acerto, tudo bem? Vamos lá. Ó, agora eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez. Se eu pegar uma dezena dessa e colocar três unidades, eu tenho quanto? Ó, dez. Não é isso? Eu já sei que aqui tem dez. Onze, doze, treze. Então, aqui, ó, eu tenho, representando o numeral treze. Uma dezena e três unidades. Certo? Aí, agora. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso é isso? Ó. Aí, se eu pegar uma dezena dessa e colocar quatro cubinhos desse, ó. Entendeu? Eu tinha uma dezena, coloquei mais quatro cubinhos. Com quanto eu fiquei? Um, dois, três, quatro. Então, aqui eu tenho dez. Essa sempre vai valer dez, tá? Dez. Onze, doze, treze, quatorze. Então, eu vou precisar de uma dezena mais quatro unidades. Formei o numeral quatorze. Voltei aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou botar mais uma aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui pra ficar. Pronto. Dez. Aí, agora, eu tenho uma dezena que vale quanto? Dez. Mais cinco cubinhos. Ó. Cinco cubinhos. Se eu for somar dez mais cinco, vamos ver, ó, dez. Já tenho dez. Onze, doze, treze, quatorze. Vou botar aqui. Quatorze, quinze. Então, quer dizer que eu tenho uma dezena mais quantas unidades? Cinco unidades. Aí, eu venho agora para mais uma dezena. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou botar mais uma aqui. Só que eu vou diminuir aqui, tá? Pronto. Eu, agora, eu tenho uma dezena. Ó, uma dezena. E eu vou pegar, ó, seis cubinhos. Três mais três, tá vendo? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Já tenho dez. Aí, eu desenho, ó, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, quer dizer que aqui eu tenho uma dezena, aqui, ó. E quantas unidades? Seis unidades. É difícil entender isso? Não, né? Vamos lá. Para a próxima. Ó. Vamos lá. Sempre uma dezena. Então, eu vou contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Agora, eu tenho uma dezena e sete unidades, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá vendo? Aí, eu vou pegar aqui e vou desenhar aqui, ó. Eu... Perdão, que depois eu pego. Ó, eu já sei que aqui eu tenho dez. Aí, eu vou botar mais sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu tenho aqui uma dezena e quantos cubinhos? Sete e sete unidades. Entenderam? Como é que eu trabalho com o material dezena e os cubinhos, as unidades. Aí, eu venho para cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Deixa eu pegar o cubinho que caiu logo, ó. Eu, agora, eu tenho uma dezena e eu vou pegar oito cubinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu vou representar isso com um número. Vê só. Dez. Não tenho dez? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez, certo? Uma dezena. Mais oito cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu, agora, eu tenho, ó, uma dezena e oito unidades, que eu representei o numeral dezoito, certo? Vamos para o próximo. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu tenho uma dezena mais nove unidades. Formei aqui numeral. Dezen, nove. Ó, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove. E agora? Agora, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. Esse ficou muito pequenininho, não foi? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu tenho dez e eu colocar mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu fazer isso maior um pouco. Dez. É como se eu tivesse, ó, Duas barrinhas, dez, ó, dez mais dez. Quando eu tenho dez mais dez, eu vou botar aqui o numeral vinte. Porque se eu somar, ó, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, sete, dezenove, dezenove, vinte. Ah, mas eu posso representar isso no quadro valor de lugar. Vamos lá? Ó, ó, esse é o meu quadro valor de lugar. Aqui sempre vai ser a dezena, primeiro quadrinho, tá? E aqui sempre será a unidade. Tia, eu preciso fazer isso no caderno? Não, tia, você tá explicando, tá certo? Não, você não precisa copiar nada. Então, vamos lá. Se eu pedisse pra você colocar aqui essa dezena nesse quadro valor de lugar, ó, Eu tenho o numeral dez. E se eu fosse colocar ele no quadro valor de lugar? A dezena é esse aqui. Então, ele iria pra cá, ó, um. E a unidade seria qual? Zero. Representei o numeral dez no quadro valor de lugar. Faz de conta que aqui não é mais dez. Eu quero representar agora o numeral onze no meu quadro valor de lugar. Vou apagar aqui também. Que é a dezena aqui? Ó, eu tenho que sempre lembrar, ó, dezena, unidade. Certo? Que é a dezena um. Então, aqui eu tenho uma dezena. Que é a unidade? Um também. Então, eu vou representar aqui. Aqui eu posso ter o nome dezena ou eu posso ter a letrinha D. Aqui eu tenho o nome unidade ou eu posso botar a letrinha U. Certo? Que o D vai representar a dezena e o U, a unidade. Certo? Não quero mais, não tem mais o número onze. E sim, agora, o numeral doze. Que é a minha dezena um. Que é a minha unidade dois. Se eu fosse desenhar o material dourado, aqui seria um, que vale dez, seria a barrinha. E aqui seria, ó, os cubinhos. Entenderam? Mas aí, agora, nós estamos trabalhando com esse número, tá? Eu, agora, tenho o numeral treze. A minha dezena vai ficar onde? Aqui, ó. Quanto vale a minha dezena aqui? Um. Uma dezena. Quanto vale a unidade? Três. Aqui seria uma barrinha, que a barrinha vale dez, certo? Não tem dez, eu só tenho isso pra mostrar. E aqui seria, ó, três cubinhos. Vamos dizer que eu tivesse agora o numeral quatorze. Aqui, a minha dezena seria um, e aqui a minha unidade seria quatro. E eu ia, ó, uma dezena, quatro cubinhos. Que é isso aqui. Vamos dizer que aqui fosse cinco. Então, aqui, eu botaria uma dezena e cinco unidades. E aqui, ó, que eu acrescentava um cubinho. Ó, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos dizer que aqui fosse dezesseis. Ó, dezesseis. Ó, aqui vai ser o seis. Então, eu tenho uma dezena e seis unidades. Eu ia colocar, ó. Entenderam? Vamos dizer que aqui fosse dezessete. Ó, dezessete. Uma dezena, sete unidades. Eu ia botar, ó, se eu fosse representar a quantidade. Certo? Vamos dizer que aqui fosse... Dezoito. A unidade seria um e a... Perdão, a dezena seria um e a unidade oito. Aqui seria oito. Eu ia fazer o quê? Acrescentar um cubinho. Porque dez mais oito é igual a dezoito. Dezenove. Ó. Estou representando o número dezenove. Então, aqui seria uma unidade, uma dezena, perdão. E quantas unidades? Nove. E aqui, ó, eu acrescentaria um. Só que agora eu cheguei no vinte. E como é que eu faço agora? Ó, vou apagar, vou apagar, vou apagar. Aqui eu estava usando dezinho, né? Porque eu esqueci meu apagador, tá? E vou apagar. Se eu fosse representar esse numeral aqui, como é que eu faria? Ó, aqui teria duas barrinhas. Porque estou representando... O numeral vinte. E aqui? Ó. Aqui seria duas dezenas. E quantas unidades? Zero. Agora, se eu colocasse um aqui, que número aqui? Ó, dez mais dez, vinte, mais um, vinte e um. Então, se eu colocasse um aqui, ó, eu teria duas dezenas mais uma unidade. Ah, não é um vinte e um, vinte e dois. Então, seria duas dezenas e, ó, duas unidades. Ah, já é o vinte e três. Então, eu botaria, ó, ó, três de... Duas dezenas, três unidades. E aqui, ó, vinte e três. Quatro. Eu vou botar vinte e quatro. Aí, eu botar, ó, duas dezenas, quatro unidades. Eu agora tenho vinte e cinco. Ó. E aqui, ó, acrescentaria o quê? Eu agora tenho duas dezenas, cinco unidades, por meio numeral vinte e cinco. Olha, se eu fosse representar a quantidade. Vamos lá, vinte e seis. Ó. Duas dezenas. Seis unidades. E eu acrescentaria um cubinho aqui. Vinte e sete. Ó. Duas dezenas. Sete unidades. E eu acrescentaria, ó. Vinte e oito. Aqui, ó. Oito. E eu acrescentaria, ó, um cubinho aqui. Dez, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Por meio numeral vinte e oito. E se fosse vinte e nove? Ó. Seria, ó. Duas dezenas. Acrescentaria um cubinho aqui. Aí, eu representaria assim, ó. Duas dezenas. Ó. Dez mais dez. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Representaria o numeral vinte e nove. Cheguei no trinta. Se eu fosse chegar no trinta, eu ia ter que acrescentar, ó. Deixa eu ver. Mais uma barrinha aqui. E agora, eu não teria mais trinta e vinte. E sim, eu teria trinta. Se eu fosse representar aqui, seria três, aqui, zero, três, zero. E aqui, ó. Três barrinhas. Certo? Não é fácil? É bem fácil. Esse aqui, nós não vamos fazer no caderno. Soltou o que você queria que você já começasse a observar como a gente trabalha com material dourado. Até porque o nosso livro, vocês vão ver que cada vez que a gente for trabalhar uma nova dezena, ele vai vir assim. Com material dourado desenhado lá pra gente, certo? Posso apagar? Pronto. Tô apagando, tá? Precisa fazer no caderno? Não. E eu só tava explicando esse conteúdo. Ó, apaguei. E agora, eu vou fazer o quê? Agora sim. Agora, você vai pegar aí o seu caderno de matemática. Porque nós vamos fazer agora, ó, duas questões de matemática. Não, três, né? Vamos fazer três questões de matemática, certo? Então, peguei meu caderno. Ó, o meu caderno, ele é composto por linhas. Tá? Vou mostrar pra vocês. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Na primeira linha, eu... Quando eu vou escrever, eu tenho que ficar atento. Porque, ó, a minha letra não pode ficar muito grande. Só quem passa da linha são as letras maiúsculas. Ou aquelas de caixa baixa, tá? Então, vamos lá. Caixa alta e caixa baixa. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu escrevi, ó. Escrevi, ó. Escolar... Que é o nome da minha escola? Ó, dinâmica. Olha o D. Tá vendo? Pronto. Botei aqui. Escolar dinâmica. Vocês estão vendo que no meu quadro eu fiz umas linhas? Pra você ter, ó... É como se fosse a linha do seu caderno. Lógico que aqui é um pouquinho maior. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui pra você ver direito. Aí, ó. A nossa escola, ela está localizada em que cidade? Ó, linda. Aí, eu boto aqui, ó. Ó, linda. Que dia é hoje mesmo que eu falei? Doze. Então, ó. Doze. Estamos em que mês? Fevereiro. Aí, eu vou colocar aqui, ó. De que ano? Doze mil e vinte e um. Ó, já botei. Escola dinâmica, olinda. Doze de fevereiro de dois mil e vinte e um. Aí, eu venho aqui, ó. Na outra linha, ó, o A maiúsculo, U, L, ó. Aluno, se eu sou menino. Se eu sou uma menina, aluna. Dois pontinhos. E aí, aqui, ó, você coloca o seu nome. Tia, eu vou fazer isso todos os dias. Vamos. Toda vez que nós usarmos o caderno, nós vamos fazer isso aqui. Nosso cabeçalho, certo? Na sala, eu ainda acrescento aqui. Professora. Mas, eu não vou botar aqui, não, tá? Eu vou deixar só até em aluno. Ó, fiz aqui, eu faço um X. Por quê? Toda vez que eu faço um X, quer dizer que eu pulei uma linha. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Matemática. Deixa eu ver se eu boto essa pra classe ou pra cá. Vou botar pra classe. Nós vamos fazer agora, responder agora. Ó, classe. Deixa eu botar esse C maiúsculo, perdão. Pronto. Aí, eu vou botar, ó, tracinho. E vou escrever a palavra matemática, ó. Ó, pronto. X, quer dizer o quê? Que eu pulei uma linha. Aí, eu vou botar a primeira questão. Aqui é a questão. Então, essa tarefinha quer dizer que eu vou fazer agora e vou responder ela agora, porque é de classe. Se fosse para casa, eu copiava agora e responderia depois. Mas, como é pra classe, isso quer dizer que nós vamos fazer agora e responder agora, certo? Vamos lá. Cercule o lápis mais grosso. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um lápis. E vou desenhar outro lápis. E eu vou desenhar outro lápis. E eu vou desenhar outro lápis. Eu tenho três lápis. Você vai circular o qual? O mais grosso. Questão 2. Ó, sempre que eu terminar, eu boto um X. Quer dizer que eu vou pular uma linha, certo? Aí, ó, deixa eu botar ele mais pra trás, que ficou pra baixo, que ficou bem aqui. 0, 2. Ó. Mar... Não, vou pular P, tá? Deixa eu botar ele um pouquinho mais inclinado, esse lápis aqui. Porque senão ele vai comer meio espaço. Não é? Se eu colocar ele inclinado, vai ficar melhor, não vai? Pronto. Porque ele vai comer menos espaço. Pronto. Vou botar isso um pouquinho maior. Você vai circular aquele lápis mais grosso. Agora, pinte. Pronto. Pronto. Eu vou desenhar três lápis também. Pronto. 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 E eu vou pintar o mais fino. Desses quatro lápis, qual é o mais fino? Esse é o que você vai pintar. Pulei uma linha. Terceira e última questão, pra gente responder isso aqui. Como é de classe, nós vamos responder agora. Certo? Pronto. 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 Desenhe uma árvore. Uma árvore. Desenhe uma árvore, duas árvores. Desenhe uma árvore, duas árvores. E marque A menor. Tá dando pra ver? Deixa eu botar isso aqui. Muda aí se não se atar. Vou botar aqui. Perdão. Deixa eu só se ajeitar aqui. Aí dá pra você ver. Ok. Vou botar aqui. Marque a árvore menor. Quando eu tinha de ser assim, pausa aí. Por quê? O tempo de tia escrever é diferente do de vocês. Na sala, a tia fica o quê? Esperando que você finalize. Não é isso que você termine. Mas, como tia Ivone está aqui e você está aí em casa, o que é que nós vamos fazer? Toda vez que eu vou dizer assim, pausa o vídeo. Aí você pausa. Dá uma pausa aí no seu vídeo. Aí você copia. E quando você... Segue o vídeo. Aí você, depois que você terminar, você segue o vídeo. Pronto. Agora eu vou dizer assim, pausa aí. Pausou? Você vai pausar nesse cabeçalho. Por quê? Pra você olhar o de baixo, como o quadro de tia Ivone não dá pra você ver tudo, aí ó, você vai pausar no cabeçalho. Vai copiar pra depois você vir pra essa questão aqui. Combinado? Vai, faz isso aqui. Terminou? Pronto. Vai lá. Eu espero. Pronto. 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 Deixa eu só te arresistar aqui. Pronto. Resistir, tá? Por quê? Por quê? Como tia Sueli e tia Ivone estamos trabalhando em parceria, aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar a foto dessa atividade pra ela fazer com os alunos delas presenciais, tá? A gente sempre faz isso. Nós trocamos de figurinha. Então, para que os alunos presenciais da gente façam a mesma atividade, nós sempre estamos resistindo e mandando uma pra outra, certo? Vamos lá. Ah, vamos lá. Podemos começar a responder? Vamos lá. Qual é a primeira questão? Ó, eu fiz o nome da escola, eu fiz a cidade, a data de hoje e coloquei meu nome, certo? No caso, o nome de você. Aí, agora, pulei uma linha, classe, matemática, certo? Aí, a primeira questão, qual é? Circule o lápis mais grosso. Qual desses lápis aí é o mais grosso? É esse, é esse ou é esse? Ó, eu vou circular o mais grosso. No meu caso, é esse aqui, do meio. Deixa eu te ajeitar aqui. Quando tinha circulou o meu aqui, ó, o acento do ar, certo? Então, eu circulei esse, é o lápis mais grosso. Aí, a segunda questão tinha assim, ó, pinte o lápis mais fino. Desses quatro lápis aqui, qual é o mais fino? Então, eu vou lá, ó, e vou pintar o mais fino, a cor que você quiser. Eu tô pintando de verde. Marque a... A terceira questão é, marque a árvore menor. Qual dessas árvores aqui é a menor? Eu tenho três também. Ele tá pedindo pra eu marcar, então eu posso passar um traço, eu posso fazer um X. Já que ele não tá dizendo, não especificando o que eu tenho que fazer, ele só tem pra eu marcar. Então, eu vou lá, ó, e vou fazer um X. Marquei essa. Difícil essa tarefa? Ela não é fácil? Então, aqui eu trabalhei o mais grosso, aqui eu trabalhei o mais fino, aqui eu trabalhei o maior e menor. Foi difícil? Não, foi bem fácil, não foi? Isso. Pronto. Agora você vai pausar aí. Por quê? Por quê? Quando nós vamos parar com essa aulinha de matemática, e quando nós retornarmos, já vamos retornar com a aula de arte. Então, hoje, na tarefinha de matemática, nós trabalhamos com o material dourado, não é? Como a gente usa pra ver a quantidade dos números, não é isso? Trabalhamos quantidade e o número. E como eu posso representar ele no material dourado? E agora eu fiz o quê? Eu trabalhei com brosso, fino, maior ou menor, certo? Trabalhei tudo isso aqui. Pausou aí? Pronto. Pausa. Porque a aula de matemática da gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Foi fácil? Foi difícil? Moleza? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Então, nós vamos dar uma pausa. Você vai no banheirinho, fazer um xixi, né? Lavou as mãozinhas bem limpinhas. Depois, sempre que nós usarmos o banheiro, vamos lá e lavar com sabão, tá? Não é só água, não. Lavou as mãozinhas bem lavadas. Aqui, eu tô com a fome agora, vou comer alguma coisa. Aí, você vai lá na cozinha, come alguma coisa, um biscoitinho, toma um suco, toma uma água. E aí, ó, quando você voltar, nós vamos voltar com a aula de arte. E aí, você vai precisar estar com o seu copinho descartável ou o seu copinho do Danone. Cola, tesoura sem ponta, sua canetinha, seus lápis de hidrocor, tá? E uma folha de papel, que pode ser qualquer papel, tá certo? Pra nós fazermos o quê? Um animal aquático. Com sucata. Ó, porque eu vou usar copo descartável que não posso reaproveitar, né? Aquele que eu tomei um suco, água, guardei, porque tinha fome pedido desde a semana passada. E, ó, o potinho de Danone, que eu também não vou utilizar mais. Estamos usando sucata, certo? Então, meus amores, até daqui a pouco, volto já.